Estamos agora no saguão aqui da Mitsubishi, da Sekai Mitsubishi na BR-101 e aqui o que chama atenção sempre é a variedade de cores nos modelos de carros da Mitsubishi. E o carro que aceita muito essa opção de ter cores diferentes é o SX, é um deles. A gente sabe que o SX tem várias opções de cores, além das convencionais, como os demais carros nacionais da Mitsubishi, ainda tem as versões especiais. E sempre uma surpresa, olha o SX veio laranja, olha que bonito que ficou, olha o SX veio de tal cor, cores fortes e é um carro que aceita e fica, enfim, é um carro exclusivo. É, esse carro mais exclusivo ele combina com o crossover, que é um carro mais jovem, mais descontraído. Essa questão da cor, para o brasileiro, ele é uma barreira grande, porque a gente acaba comprando carro, geralmente preto, prato ou branco, basicamente porque é mais fácil de manter limpo e porque depois é fácil de vender. O europeu, ele já é mais desapegado, essa questão da cor, ele, poxa, eu queria ter um carro vermelho, mas eu não tenho carro vermelho porque depois eu vou ter dificuldade de venda. O americano que compra via leasing, ele compra a cor que ele deseja. O brasileiro está acordando para as cores, então agora a gente já percebe no trânsito vários carros de diversas cores diferentes. A Mitsubishi está na frente nesse passo, o vermelho e o bordô são as cores do presente e a tendência de futuro, a gente percebe isso nos lançamentos dos salões, que todos os destaques estão vindo nessa tonalidade. A gente brinca que o bordô e o vermelho são os novos brancos, né? É verdade, é verdade. Sempre que você lança no salão um determinado produto, aquela cor passa a ser tendência. A gente vê o branco muito forte nos últimos anos e eu acredito que o vermelho e o bordô sejam as cores daqui para frente. Parece que a gente está falando de moda, né? E de certa forma, é, né? Essa ligação do carro com a moda acaba sendo que você cria tendência e você segue tendências, né? O próprio crossover é uma tendência porque o nosso mercado, ele vendia muito hatch, aí passamos por um momento de minivan, que vendia bem e pegou o lugar das peruas. E depois a chegada do crossover, desse tiro de carro crossover, ele realmente caiu no gosto brasileiro. É porque ele permite uma certa esportividade, essa jovialidade, mas ao mesmo tempo ele oferece mais espaço, conforto, enfim, um carro que enfrenta mais, assim, as nossas estradas ruins, com mais facilidade. Enfim, tem uma combinação de fatores que fazem crescer muito essa linha de crossover, assim como os SUV, né? Sim, sim, realmente você pega a nossa estrada brasileira para um pneu de perfil baixo, roda grande, E ela realmente te traz a necessidade de um cuidado maior. O crossover, ele te permite usar o carro com mais versatilidade. Desde você utilizar numa estrada pior e no dia a dia você ter mais praticidade. Vou dar um exemplo do sedã. Coloca as compras no porta-mala de um sedã e coloca a compra no porta-mala de um crossover. É muito mais fácil você retirar as compras, é muito mais fácil você tirar o filho da cadeirinha, já por ele estar mais alto. Então, essa versatilidade do crossover para o nosso público, o ASX é responsável por 40% do nosso negócio e é o nosso carro-chefe. O Outlander é o segundo pilar, já é um crossover médio, mas essa é a nossa tendência. Qual é o perfil exatamente? A gente já deu as pistas aqui, mas o cara que compra pela primeira vez o crossover, vocês identificam o que fez essa mudança para ele? Sim, sim. O maior mercado que o crossover roubou cliente foi do sedã médio. O cliente que era do sedã médio, ele migrou para o crossover. Uma mudança que ocorreu nos últimos anos foi a participação das mulheres, tanto na compra dos produtos, dos automóveis, hoje a mulher compra o carro dela e decide a compra da família, e a mulher usa muito o carro também. Então, a migração do sedã para o crossover foi a maior migração que a gente percebeu. Alguns clientes também saíram de SUV maiores para um crossover, para ser um carro mais compacto e mais versátil, mas o público feminino foi quem puxou essa tendência. Hoje, tanto o nosso público masculino como feminino compra o crossover, mas o que puxou foi essa migração. Bom, falando ainda de ESX, só para a gente retomar, a gente já falou algumas vezes sobre isso, a mecânica do carro, as opções de versão que a gente tem. Esse carro, ele tem uma mecânica 2.0, 4 cilindros, com 160 CV, com a tecnologia Mivec. É uma tecnologia que te permite aproveitar o torque em baixa rotação e aproveitar a potência em altas rotações, tornando o carro muito econômico. Então, a tecnologia Mivec, ela proporciona economia de combustível. Esse carro, nós temos a versão, ele inicia na versão 2.0, com câmbio mecânico. O volume dela é um volume menor, mas existe essa opção para quem procura um crossover mecânico. Nós temos no ESX, depois nós temos 2.0 CVT, 2.0 CVT AWD, que daí já é um carro com requintes além da tração. E o 2.0 AWD top de linha, que é um carro que vem muito requintado, com teto panorâmico, com farol em xenon. E além das séries especiais, que a cada momento a gente lança uma série para manter a curiosidade para o nosso modelo. E funciona, né? Funciona muito, né? Você tem com essa possibilidade de ter um carro diferenciado, né? Todas as versões do ESX foram muito bem aceitas na nossa região. Nossa região, ela é Florianópolis, com esse litoral, assim como o Rio de Janeiro, ela é mais ousada, ela permite esse uso mais contraído. A gente aposta, inclusive, para o futuro em combinação de cores. Carros que você combine cores no mesmo carro. É um teto de outra cor. Então, isso também é uma tendência de personalização muito grande. Do carro, você fazer para o seu gosto. Personalizar o interior do carro, personalizar o exterior. Isso é uma tendência muito curta. Principalmente as personalizações que permitem a reversão. Que você possa facilmente voltar o carro para o original. Aí, para a gente cair naquela mesmo, do início da nossa conversa, que são aquelas pessoas que se preocupam ainda com como revender o carro. Se está muito personalizado, então eu vou desfazer alguma coisa, deixar o carro num padrão teoricamente mais fácil para vender. Sim, sim, sim. Então, isso precisa ser muito simples. Esse caminho de ir de volta. Eu acredito nisso já num curto espaço de tempo. Beleza. Obrigado, Marquinhos. Os contatos aí da CK e Mitsubishi estão aqui na tela do vice-motor para você. Dream of Californication Dream of Californication Dream of Californication Dream of Californication Dream of Californication